Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado e o número de brasileiros sem acesso a água potável continua preocupando o país. Ao todo, são 35 milhões de pessoas sem abastecimento, segundo dados do Instituto Trata Brasil. Os números são expressivos a ponto de Macapá, capital do Amapá, ter apenas 37% da população com acesso a água potável, por exemplo. Por que falta água no Brasil e como evitar o seu desperdício? Para conversar com a gente sobre esse tema, a nossa convidada de hoje é Luana Preto, Presidente Executiva do Instituto Trata Brasil. Bem-vinda, Luana. Olá, muito obrigada pelo convite e poder estar aqui falando desse importante tema para a sociedade brasileira. Luana, para a gente começar então, como explicar, num país rico em recursos naturais como o Brasil, o número de 35 milhões de pessoas sem acesso a água potável? Bom, é um número bastante gritante, porque muitas vezes nós que temos água na torneira da nossa casa, a gente não tem noção do impacto que é não ter água de qualidade para a sua família. E isso vem muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, devido à falta de investimentos em saneamento básico. Quando a gente fala em água potável disponível na torneira do cidadão, significa que essa água, ela foi captada no rio, por exemplo, ou ainda em um poço artesiano, essa água recebeu o tratamento necessário para que ela chegue então na torneira da casa do cidadão dentro dos padrões de pontabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Então, ainda é um número bastante expressivo do total de pessoas sem acesso a água e, como foi dito anteriormente, é uma disparidade muito grande no Brasil, em regiões que estão com o abastecimento de água praticamente universalizado, como no caso da região sudeste, quando comparado com regiões onde apenas 59% da população possui acesso à água, como na região norte do país. Então, para que essa disparidade seja solucionada, como fazer, uma pergunta aqui de um milhão de dólares, como fazer para chegar essa água potável em todas as regiões, em todas as localidades que mais necessitam no momento? Bom, primeiramente, nós precisamos de investimento em saneamento básico. Nós precisamos de obras estruturantes de saneamento, de adutoras, da construção de estações de tratamento de água para que essa água possa chegar na casa do cidadão. Mas outro ponto também é a redução de perdas de água. O que é a perda de água? Existe uma água que é produzida na estação de tratamento de água e parte dessa água é perdida durante esse processo até chegar na casa do cidadão. Esses 40% de água que é perdido hoje no Brasil, ele poderia abastecer 66 milhões de pessoas. Então, de um lado, temos 35 milhões de pessoas sem acesso à água e, de outro lado, também temos uma perda de 40% de toda a água produzida que poderia estar abastecendo 66 milhões de pessoas. Então, precisamos ter investimento e investimento feito da melhor maneira, de uma maneira com gestão, de uma maneira com priorização do abastecimento de água. Então, quando a gente pensa que falta água em determinada localidade, a gente imagina, ah, é a fonte dessa água que está distante ou a fonte está inacessível, mas você explicou agora que tem essa perda no processo, certo? Então, quais, na sua opinião, são os principais problemas e obstáculos? Essa perda no processo estrutural da chegada da água até a casa da pessoa, do cidadão, ou o desperdício de água? O desperdício estaria ligado com a não chegada à casa do cidadão, às localidades remotas, ou o desperdício é mais um problema a posteriori? O desperdício, ele é aquele que ocorre dentro da casa do cidadão. Então, quando a gente fala de desperdício, a gente está falando daquela água utilizada para lavar o carro, daquela água que a gente deixa a torneira ligada na hora de escovar os dentes, isso seria o desperdício. Existe, sim, uma possibilidade de redução do consumo de água e uma janela de oportunidades, digamos, para a gente reduzir o desperdício, mas quando a gente avalia o volume de recurso hídrico que é perdido no processo produtivo de água do Brasil, esse volume é muito maior do que o volume desperdiçado do hidrômetro para dentro da casa do cidadão. Então, quando a gente fala que 40% dessa água produzida é perdida, é uma água que está sendo captada nos nossos mananciais, está tendo a adição de produtos químicos para o tratamento dessa água, muitas vezes está tendo um custo com a energia elétrica para que essa água seja bombeada para o restante da cidade, mas essa água acaba se perdendo ao longo do processo. Então, obviamente que a redução do desperdício dentro da nossa casa é algo importante, todas as ações são bem-vindas, mas nós precisamos ter também um ganho de eficiência nos sistemas de distribuição de água e maiores investimentos. Então, assim, para a gente ter uma noção geral do Brasil, o Brasil investe, em média, R$ 64,00 por ano por habitante em saneamento básico, enquanto que nós temos, por exemplo, regiões como o Acre, que a gente tem um investimento de R$ 10,00 por ano por habitante, regiões como Rondônia, onde a gente tem R$ 13,00 por ano por habitante sendo investido. Então, esse volume de investimento muito baixo por habitante faz com que não haja recursos suficientes, muitas vezes, para a redução de perdas, porque para reduzir perdas tem que ter investimento também, troca de tubulações, instalação de macromedidores, enfim, questões técnicas que precisam ser resolvidas e para isso precisa de investimento, e, ao mesmo tempo, construção de estações, de adutoras e tudo mais, para fazer com que essa água chegue efetivamente na população. E, Luana, quem são os responsáveis por fazer essa água chegar à população? São os estados, municípios, é o governo federal? Como que está distribuída a responsabilidade dessa questão da água potável? Bom, a água potável, ela é algo que está, constitucionalmente, ela é uma obrigação do município, o fornecimento da água para o cidadão. O município, ele pode decidir por fazer uma gestão por meio de uma empresa pública, municipal, por meio de uma autarquia, ou ainda fazer um contrato de concessão com o estado, onde 3.900 municípios do Brasil hoje possuem um contrato de concessão com a empresa estadual, ou ainda pode ter um contrato de concessão com a empresa privada. Então, o responsável, ele é o município, mas que pode delegar esse serviço para essas outras instituições. Então, é muito importante que se cobre da concessionária, seja ela pública, privada, estadual, municipal, a melhoria da eficiência na sua gestão, e, consequentemente, um maior acesso da população a esse bem tão precioso que é a água. Agora, falando da gravidade desse problema, quais os impactos para essas cidades, essas regiões que estão com problemas de abastecimento? Nossa, os impactos são enormes. Quando a gente não tem acesso à água dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde, existe uma série de doenças de veiculação hídrica que são associadas à falta da água potável de qualidade. A gente tem dengue, esquistofomose, leptospirose, diarreia, uma série de doenças relacionadas ao saneamento básico. Mas vamos pegar o caso da diarreia. Quando a gente não tem uma água de qualidade, cada episódio de diarreia, por exemplo, pode fazer com que uma criança fique, em média, quatro dias afastada das suas atividades escolares. Isso gera todo um atraso escolar da criança, uma desmotivação dessa criança nas suas atividades escolares, uma possível menor nota no Enem, já existe a correlação direta entre a falta do acesso à água e a nota no Enem, e também o prejuízo ao desenvolvimento social e econômico daquela região. Uma pessoa que fica muito doente, ela acaba tendo menor produtividade e, consequentemente, tendo uma menor possibilidade de ascensão social e de maior renda também para a sua família. E falando dessa água, que chega ou não com qualidade para o consumidor, o que define a água com qualidade mínima para o consumo humano? Bom, a água, ela tem uma série de minerais dentro dela e tem também os produtos utilizados para o tratamento. Então, a gente não pode ter a presença de agrotóxicos dentro da água, a gente não pode ter cloro em excesso, a gente não pode ter organismos patógenos, onde se gera lactobacilos, enfim, estafilococos e vários outros tipos de micro-organismos que causem a diarreia. Então, por isso que o correto tratamento, nós temos a adição de cloro, nós temos a adição de flúor, para que haja o correto equilíbrio entre todos os minerais nessa água, para que ela atenda os padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde, promovendo, então, a saúde, evitando que haja a proliferação desses micro-organismos na saúde da população. E essa população que convive com a escassez de água potável, que tipos de alternativas essas pessoas encontram para o seu dia a dia? Bom, essas pessoas, elas precisam fazer o cozimento da água para tentar evitar retirar a maior parte de micro-organismos que existem nessa água que é captada, seja do rio, seja de um poço artesiano, podem lançar a mão ao uso do cloro, muitas vezes, quando feita a dosagem correta desse uso para a desinfecção dessa água, mas é sempre importante que a população busque, junto à sua Câmara de Vereadores, à Associação de Moradores, à Assembleia Legislativa, a solução para o problema da falta da água na sua região, né? Porque ficar buscando a água em fontes alternativas é sempre um problema muito grande para a saúde daquela população, né? E como a própria Constituição coloca o direito à água como algo fundamental para o ser humano, é importante que a população busque por esse direito e cobre o acesso a esse serviço que é tão essencial. Agora, Luana, talvez quem esteja nos assistindo agora pode pensar, será que a água que eu estou consumindo é de qualidade? É uma água minimamente apta ao meu consumo? E aí eu te pergunto, essas pessoas que não têm acesso à água potável, a água chega até a residência e a pessoa não sabe se aquela água é potável ou não, é apta ao consumo, ou ela nem chega até a residência e por isso a pessoa vai atrás de rios, como você comentou, ou outras fontes, né? Para depois ferver essa água e ela está apta minimamente ao consumo. Bom, quando a gente fala de 35 milhões de pessoas sem acesso à água, são pessoas que não são abastecidas pela concessionária. Então, quando a pessoa é abastecida pela concessionária, ela vai receber a sua conta de água e lá vai ter todos os parâmetros de qualidade dessa água que está sendo entregue. Então, nesse caso das 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água, existem as mais diversas situações. Desde aquela pessoa que tem uma tubulação clandestinas abastecendo ela, que vem do rio ou que vem de um poço perfurado por um vizinho ou algo assim, né? Ou até mesmo aquela pessoa que precisa ir longe, muitas vezes, ou que recebe o abastecimento de água por um caminhão-pipa, aonde muitas vezes esse caminhão-pipa não se tem a comprovação de onde vem essa água que ele está abastecendo. Então, nós temos aí as mais diversas situações, mas, de novo, todas elas colocando em risco a saúde da população, né? Por a gente não ter a comprovação da qualidade dessa água. Por isso, da importância, né? De, obviamente, a gente buscar, quando a gente não tem acesso a esse serviço por parte da concessionária, buscar métodos alternativos de tratamento dessa água, mas brigar, né? Realmente, por ter a água, a água de qualidade vindo dentro dos padrões, né? Isso é uma obrigação do município fornecer essa água para a população. Então, precisa-se exigir esse direito, né? Seja lá, em qual região do Brasil ou ainda município no qual você viva. Você comentou agora há pouco dos males, né? Dos impactos. Inclusive, impactos progressivos, né? Chegando a impactar em outras searas da vida da pessoa, como no ensino, perder aulas porque teve uma diarreia em função de uma água inapropriada para o consumo, certo? E aí eu te pergunto, qual que é o custo-benefício disso para aquela localidade, aquele município que vai investir, como você já usou essa palavra aqui no programa muitas vezes, investimento, né? Em saneamento. Qual que é o custo-benefício para esse município, para esse estado, em termos de se pensar, poxa, eu poderia destinar mais para isso e eu vou acabar economizando em outras áreas, como, por exemplo, o impacto que isso causa na educação. O saneamento, ele é um programa de saúde preventiva, digamos, né? Porque a partir do momento que se investe em saneamento, automaticamente a gente tem uma redução de custo com saúde. Para a gente ter uma noção, no último ano nós tivemos, antes da pandemia, que é o dado mais, que retrata a realidade que a gente tem, nós tivemos 273 mil internações por conta de doenças de veiculação hídrica. Então, um estudo desenvolvido pelo Instituto Trata Brasil, ele aponta que a universalização do serviço de saneamento básico no Brasil traria um ganho de 1,4 trilhão de reais. E o que é isso? Isso é desde redução de custos com saúde até ganho de produtividade, então o Brasil poderia ter 400 bilhões de reais de ganho com produtividade, porque as pessoas vão faltar menos no trabalho, as pessoas vão poder progredir mais no seu trabalho, seja ele um trabalho de CLT ou ainda um trabalho autônomo, nós temos um ganho de valorização imobiliária de quase 50 bilhões de reais, nós temos um ganho com turismo de praticamente 80 bilhões de reais, então o investimento em saneamento básico, ele é algo que no curto, médio e longo prazo, traz um benefício muito maior do que aquele investimento que foi feito. Então a gente tem aquela máxima da organização mundial que coloca que a cada um real investido em saneamento básico, nós temos 4 reais de economia com saúde. E não só isso, não colocaria aqui só a saúde, colocaria então a produtividade, colocaria a valorização imobiliária, o ganho com turismo, e sem contar toda a perspectiva que muitas vezes é intangível do meio ambiente que está associado com o investimento em saneamento básico, ter os nossos rios mais vivos e limpos, ter, enfim, tudo que se associa com essa infraestrutura que é tão importante para o desenvolvimento do nosso país. Você falou meio ambiente e o tema do nosso programa é a água potável. Eu te pergunto, qual que é a sua avaliação hoje das campanhas de conscientização no Brasil em relação ao desperdício de água? Bom, eu acho que a gente pode fazer muito mais do que a gente faz hoje, acho que já temos aí programas muito bem estruturados, principalmente com crianças em relação à redução do desperdício, mas esse é um tema que nós precisamos aprofundar cada vez mais. Temos um estudo desenvolvido pelo Instituto Trata Brasil que ele aponta que se nós não reduzirmos as nossas perdas de água, que hoje estão em 40%, e a temperatura do planeta Terra aumenta a 1 grau Celsius até o ano de 2040, nós vamos precisar captar 70% a mais do volume de água dos nossos rios. E aí está a parte do meio ambiente. Por quê? Porque se nós não reduzirmos essas perdas e esse desperdício, nós vamos ter cada vez mais dificuldade de captar a água, de encontrar o volume necessário de água que o Brasil precisa para abastecer as pessoas nos nossos rios. Nós já vemos em algumas regiões do Brasil questões de rodízio de fornecimento de água, regiões sofrendo com escassez hídrica, né? Então, isso é algo que com a questão do aquecimento global, das mudanças climáticas, cada vez mais esse tema vai precisar vir à tona, né? Nós vamos precisar ter que economizar e reduzir as perdas e reduzir esse desperdício para que as futuras gerações tenham água na quantidade e na qualidade necessária. Você falou em captar água, né? Então, quais as fontes de captação de água e qual é o risco da água no planeta acabar num horizonte futuro? Bom, a maior parte da água hoje é captada nos nossos rios, né? Que é a captação superficial que a gente fala. Mas tem isso também, né? Muita captação por poços artesianos. mas nós já vemos em muitas regiões a situação do poço secar, né? Então, onde a gente tem uma escassez durante determinada época do ano, esse poço acaba secando e aquela fonte alternativa que é o poço de abastecimento de água, ela não existe mais e a população acaba ficando sem o fornecimento de água por conta dessas secas, dessa intermitência na água existente nesse poço, né? E da mesma forma nos nossos rios nós acabamos tendo uma água de pior qualidade, né? Por conta também das secas e uma água até mais difícil de tratar, né? Pra poder fazer ela chegar dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Então é difícil a gente falar até quando teremos água, né? Porque a população também, ela vai crescendo os usos, eles são os mais diversos, mas espera-se que esse tema, né? A água e esse tema que envolve todos os aspectos ESG estejam cada vez mais em pauta, né? Pra que a nossa eficiência nos sistemas de distribuição seja cada vez maior e que as pessoas também possam ser cada vez mais conscientes da importância desse bem que é a água e que pode faltar no futuro caso a gente não tome as devidas providências nos dias de hoje. Pra gente encerrar então, Luana, muita gente defende o consumo de água de um tipo ou de outro. Eu queria que você explicasse qual que é a água mais pura pra consumo. É uma água mineral, que eu adquiro no mercado, é a água da fonte, direto da fonte, é a água fervida, é a água filtrada. Então, qual é a água pra nós no nosso dia a dia mais saudável pro nosso consumo? Bom, eu sou uma pessoa que tomou água da torneira. Então, eu entendo que a correta limpeza da caixa d'água que precisa acontecer a cada seis meses, a concessionária que distribui a água na residência das pessoas, ela precisa entregar essa água dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde e tem todo o controle em cima dessa qualidade dessa água pra abastecer a população. Então, na minha visão, tomar a água da torneira desde que haja a correta limpeza dessa caixa d'água é o mais acertado. A gente tem a comprovação da qualidade dessa água na nossa fatura da conta de água, lá tem todos os padrões dessa água que está chegando e é algo muito mais seguro do que tomar água de uma fonte que muitas vezes a gente não sabe qual é a origem da fonte lá do seu começo desde a nascente daquela água até o ponto onde a gente capta ou ainda tomar água de um poço que muitas vezes também pode estar contaminado com metais pesados e tudo mais então a água que chega na nossa torneira eu entendo que ela é sim uma água de qualidade e a gente precisa cada vez mais incentivar o consumo dessa água. Obrigado então Luana Preto pela participação aqui no Cidadania e o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br barra tv ou então pelo nosso canal no youtube aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações obrigado e até o próximo Cidadania e até a próxima